Música Glória a Deus Eu saúdo a amada igreja Saúdo todos os que nos ouvem com a paz do Senhor Aleluia Isso aqui, estou feliz de ter voltado aqui Porque desde o ano passado Mas a prova é o Senhor Que eu viesse aqui no dia do nosso amado evangelista O Senhor botou no meu coração De eu vir aqui hoje Estou indo em vários lugares Aí o Senhor botou no meu coração de ir Hoje, vir aqui Aí encontrei com o evangelista Ele falou, vou pregar lá Eu falei, vamos juntos Mas é maravilhoso, sabe Porque a gente vai vendo A transformação na vida das pessoas E a gente tem que entender esse processo Pô, está difícil, cara Sabe por que está difícil? Porque é difícil mesmo Cavar um buraco, baixar um diamante Não é fácil não Não é chegou e deu uma topada Agora, vale a pena Vale a pena É melhor você cavar o buraco Do que cair nele Sabe? Porque Eu queria que os irmãos abrissem Em 2 Coríntios capítulo 5 No versículo 10 Para a gente ter um pequeno entendimento Acerca dessas coisas Por quê? O motivo Sabe? Deus ele é maravilhoso Eu falo que A Bíblia A Bíblia é um livro É um livro É um livro que Realmente A vida está aqui Aleluia As respostas estão aqui Para tudo E te mostro Assim, está claro É aquela coisa assim Está na tua frente E você não vê Porque você não quer Porque se você quiser Você vai encontrar Só buscar Aleluia Porque você não precisa ser Estudioso Ter faculdade Porque A sabedoria é de Deus É só aclamar Que ele vai te dar E diz assim 2 Coríntios Capítulo 5 Versículo 10 Porque todos devemos comparecer Ante o tribunal de Cristo Para que cada um Receba Segundo O que tiver feito Por meio do corpo Ou bem Ou mal Aleluia Sabe o que quer dizer isso? Que todo mundo Vai estar diante de Cristo Quem crê E quem não crê Não adianta Ah, eu não acredito O problema é seu Ah, eu não quero saber de Cristo O problema é seu Mas você vai estar Diante dele No dia do juízo Aí, qual é a nossa responsabilidade Nós, pastora Que sabemos disso Que somos novas criaturas Em Cristo Jesus Anunciar esse evangelho Anunciar isso Para quem não sabe Para quem ainda duvida Porque o mundo Ele age no marígono E o marígono Ele cria um monte de artifício E estratégias 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 É coisa do maligno Estratégias Para desvirtuar Fazer difícil Aquilo que é certo E fazer fácil Aquilo que é errado E as pessoas Vão por quê? Diz-se que Uma mentira Contada mil vezes Dizem que Se torna a verdade Nunca Uma mentira Se torna a verdade Mas muitas pessoas Vão atrás disso Se todo mundo Estiver aqui Eu já vi Seminários As pessoas fazendo assim Se combina Está faltando uma pessoa Chegada Então combina Que todo mundo Vai dizer que aquilo ali É verde Aí eu pergunto Se o nome é verde É verde Aí a pessoa Chega por último Fica Pô, esse pessoal está doido Mas quando ele é perguntado Aí todo mundo Olha para ele E ele fica Aí ele fala Pô, é verde Mesmo sabendo Que é preto Ele vai dizer que é verde Porque todo mundo Está dizendo que é verde Eu vou ser diferente E assim é Todo mundo está fumando Cigarro eletrônico Eu estou tossindo Cara, eu estou bravo Mas No meio da galera Não, porque todo mundo faz Então se todo mundo faz Eu tenho que fazer Não é Evangelho que não é Para a multidão Evangelho Não é Para a multidão Jesus não reuniu A multidão Para contar Evangelho Não Jesus Estava no monte A multidão Estava ali E ele falava Para seus discípulos Porque Jesus Não veio Para pregar O Evangelho Jesus não veio Pregar o Evangelho Ele veio Nos Ensinar Para que pudéssemos Pregar o Evangelho Porque isso é obrigação nossa A dele é nos salvar E nisso nós temos que crer Porque todo aquele que crer Será salvo Então é necessário Que ele entenda isso E se eu já sei Que Aqui no versículo 17 Diz que Aquele que está em Cristo Nova criatura As coisas velhas Já passaram Aí aquele ditado Que o povo gosta de Estado Coisa maravilhosa Águas passadas Não Movem O morrinho A tua vida A tua vida passada Não Vai Contar Para você ir Para o céu O que vai contar Como diz aqui É o que você fez Com o corpo E o corpo Que você recebeu Depois Que você conheceu A Cristo É um novo corpo Pode vir Quem for Eu fico Preocupado Quando eu vejo As pessoas Seguindo determinados Pastores Porque são famosos Em detrimento Da palavra Meu irmão Da tua boca Não pode sair Palavra torta Da tua boca Não pode sair Ódio Você vê Elias Estava lá O boladão Fugindo lá Não queria mais saber Queria morrer E Deus Mandou atrás dele Vento Mandou atrás dele Terremoto Mandou um monte De coisa Mas sempre dizendo o que? Deus Não estava nisso Deus não estava naquilo Aí veio uma brisa E uma voz suave Aí era quem? Deus E Jesus disse Que ele é o que? Manso E humilde De coração Não seja diferente Porque tudo Que difere de Jesus Não é de Jesus Seja quem for Porque não existe Autoridade Constituída Na terra Para falar Em nome De Jesus É só o Espírito Santo Que está Em todo aquele Que crê Então porque Fulano está falando Ah mas o pastor Fulano Problema do pastor Fulano Meu amigo A gente vê um monte Caindo aí Porque a fama Derruba A fama Não pertence A Deus Jesus Quando via Que ele fazia Milagre Aí Não fala Não conta Para ninguém Quando via Que nego Se juntava Ele saia De mansinho Para quê Não é isso Que ele veio fazer Ele não veio Para ser Aplaudido Ele veio Para ser Crucificado Ele veio Para transformar As nossas vidas Aleluia Perdoar Os nossos pecados Morreu por nós Amém E que importância Você e eu Estamos dando a isso Nenhuma Porque a todo momento A gente acha Que a gente é melhor A todo momento A qualquer problema A gente sai Da presença Qualquer coisinha Que não é de acordo Com aquilo Que eu Entendo Porque o evangelho Não é entender É viver Pô é ruim Caraca Claro que é ruim Alguém Contrariar você Porque nós somos Todos da verdade Eu nasci Para ser o melhor A gente pega As coisas Do antigo testamento Do povo de Israel E acha que é nosso Ah que eu tenho Que viver O melhor dessa terra Não tem não Meu amigo Não tem melhor Dessa terra Isso era frase Dita para Israelita Que nem Quis viver Tanto que o montão Morreu O montão Trouxe um monte De porcaria De azerá De bosque Não sei o que E Jesus E Deus que é bom Então tinha que pagar A gente não está pagando Nada não Aqui Toda tribulação Que você passa Faz parte Meu irmão Não adianta Não existe bênção Sem que a maldição Esteja do lado Eis que ponho Diante de vós A bênção E a maldição A escolha Minha e tua Vai estar sempre ali Ao teu Derredor Estará Sempre O inimigo Das nossas almas E se você Ele está sempre Com a mão dele Assim ó Está passando Por você Com a mãozinha Te oferecendo Ajuda O que ele fazia Com Jesus Está com fome Quarenta dias Para Manda Essas pedras Virar pão Se atira Faz isso Jesus não está Nem aí Que não tem que Obedecer a ele Em nada E assim tem que ser Com a gente A gente tem que Pô vem Vai vir tribulação Você já tem que Sair de casa Sabendo É igual o cara Que vai lutar Ele vai lutar Ele já tem que Estar preparado Para tomar soco E na primeira oportunidade Ele vai dar Porque se ele achar Que ele só vai dar soco Ele vai perder Assim é com a gente Você já tem que sair Firme Firme na oração Firme na presença Do Senhor Sabendo que você Vai ser provocado Foi provocado Não responda Ah Falou que você é feio Você é feio mesmo Acabou Está tranquilo Não responda Porque se você responder Você deu legalidade Atendeu Falou alô Você disse alô também Começou a conversa Meu irmão É a gracinha Não dá ideia Por quê? Vamos ter Que estar Diante De Jesus Não dá Para correr Aí O que você fez Com o teu corpo Ou seja Com a tua vida O bem e o mal Pô Pai Jesus Eu achei que você Estava demorando Achei que você Não ligava para mim Você só ligava Para aqueles caras lá Porque Eu queria carro Não tinha Eu queria isso Não tinha Aí Jesus Você queria um carro E não a vida eterna O problema da gente Que a gente quer ver Quer botar a mão E quer mostrar Porque ninguém Recebe nada Bonito Que não quer mostrar Quando a gente é criança Ganha presente Já quer botar o presente Vai na loja Comprar Já quer sair da loja Com a roupa Tem que entender Que com Jesus É diferente Você tem que guardar Por quê? Porque Tem gente de olho em você Então a tua atitude É fundamental Para o crescimento do outro Para o despertamento do outro Precisamos pregar Esse evangelho E evangelho não é pregado Dentro de igreja não Evangelho é pregado Fora da igreja Salve a igreja É prega Oportunidade Prega Fala da palavra Do Senhor Fala que Jesus É o único salvador Porque é isso Que precisamos fazer Amém Porque É chegar Cada hora E a hora É a todo momento E assim Eu agradeço a recomportunidade Porque senão Eu tomo o lugar do pregador Com palmas Eu venho E você Eita Aleluia E você Tchau, tchau.